Avenida Frenrique de Coimbra, bairro São Raimundo, na Trisidela. Está com pouco menos de cinco meses que a prefeitura aqui de Codó fez um trabalho de colocação de massa asfáltica. Mas pelo incrível que pareça, olha como é que está. Olha a situação aqui da Avenida Frenrique de Coimbra, aqui na Trisidela. Aqui, para os moradores das residências, aqui nas proximidades de onde se formou essa cratera, essas crateras estão revoltados. Praticamente não podem sair de suas casas. Olha só o tamanho dessa cratera aqui em frente a essa residência. Esse morador aqui, um exemplo, tem um carro. Como é que vai fazer para colocar o seu automóvel dentro de sua residência? Até para passar a pé, mostra aqui, Esther. Olha só a dificuldade. Estou mostrando para a prefeitura, para o prefeito da cidade, a dificuldade dos moradores aqui da Frenrique. Olha só. Rapaz, onde é que nós vamos parar? Eles, com medo, digamos, com medo de acontecer algum acidente, mandou colocar esses ferros aqui, a pedido dos próprios moradores. que disseram, já que a prefeitura não vem arrumar, a gente pede pelo menos para colocar um ferro para facilitar. A gente vai conversar com esse morador aqui. O senhor mora aqui na Avenida Frenrique de Coimbra? Com certeza. A situação aqui está ruim, não é? Está péssimo demais. Essa rua aqui foi do rapaz que quase derribou a casa dele. A casa do morador aqui quase caiu? Vai cair. Foi o que o rapaz construiu aqui. Mas é complicado. O que o senhor tem a dizer para o prefeito? Rapaz, criar vergonha na cara e ajeitar a rua. E o senhor? Para ele é só para poder cuidar da gente melhor. E ter o poder que nós botamos ele lá em cima, ele tem que ter respeito pela gente. Cuidar de vocês. Cuidar da gente, que a gente foi onde botou ele lá hoje, é para a gente viver a... Entendeu? Uma salva para a gente, porque o jeito que está aqui, o rapaz quase perdeu a... Aqui para esse morador sair daqui da casa dele com o carro, o carro dele está com mais de três meses sem entrar aí dentro. O carro dele está guardando ele filmado ali para trás, ali porque ele tem uma loja ali em cima, ele guarda lá, mas aqui nunca mais entrou. Mais de três meses. Está difícil para vocês? Nossa, difícil demais, velho. Muito difícil. Aqui a gente não pode ter nada. Não pode nem fazer comércio porque tem esse buraco aqui. Esses dois dias teve acidente aqui e outro buraco que tem ali, carro que passa. Então, complica muito. Como é o seu nome? Antônio. E o seu? O meu Juninho. Está aí. A gente conversou com os dois moradores aqui da Frenrique de Coimbra. Mostra mais uma vez, a situação aqui dos moradores. Aqui. De acordo com os moradores aqui, que eles falaram, a pessoa que mora nessa residência está com mais de três meses que não coloca seu automóvel. Está colocando em outro local por conta da dificuldade e do difícil acesso aqui na Avenida Frenrique de Coimbra, na 13 dela. É com as imagens de Esdra Augusto, Marcos Oliveira, para o Fala com a Dó.